Imóvel de instituição financeira em liquidação extrajudicial não é passível de uso capião, decide terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado decidiu que o imóvel de propriedade de instituição financeira que se encontra em regime de liquidação extrajudicial é insuscetível de uso capião, que é o direito que o indivíduo adquire em relação à posse de um bem em decorrência da utilização por tempo determinado, contínuo e incontestado. Para que ocorra uso capião, a pessoa que está na posse deve tê-la de forma mansa e pacífica, sem qualquer turmação ou discussão sobre a condição de posseiro, ou seja, de quem detém a posse do imóvel. Existindo qualquer discussão sobre esse tema, não se pode aplicar o princípio do uso capião. A ação de uso capião foi proposta por dois autores contra a instituição financeira em processo de liquidação extrajudicial. A alegação é de que há mais de nove anos eles ocupavam de forma mansa, pacífica e incontestada o bem pertencente à empresa. Na primeira instância, o pedido foi negado sob o fundamento de que a liquidação extrajudicial e, por consequência, a indisponibilidade dos bens da instituição impede a fluência do prazo de uso capião. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No STJ, os autores da ação sustentaram, entre outras coisas, que a indisponibilidade de bens prevista na Lei nº 6.024 atingiria apenas o devedor. Segundo o relator, ministro Ricardo Vilas Bosco Eva, permitir o curso ou o ajuizamento de ações de uso capião após a decretação da liquidação extrajudicial acabaria por permitir o esvaziamento do patrimônio da instituição financeira em detrimento dos credores. O ministro destacou ainda que a alegação de uso capião pressupõe a inércia do proprietário em reaver o bem e, no caso da liquidação extrajudicial, não se pode atribuir inércia ao titular do domínio, que não conserva mais todas as faculdades inerentes à propriedade, usar, fruir e dispor livremente da coisa.